покar barra 1 1 2 2 i o é isso isso Olha em mim Olha onde está em mim Olha onde está em mim Segura em mim Deixa eu ver Deixa eu ver Ainda é raso ali Olha aqui já é mais raso Carnaúba Carnaúba Mostra ai para o povo O povo assistir Mostra mais Carnaúba Carnaúba Joga no mar Joga fora Isso Vai para ai Se eu vou continuar Já quer voltar? Eu vou contigo Folha, joga fora Vai a vitória Oi? É aquela É Como é meu Deus do céu? Comigo ninguém pode É Ele disse que tem que sair Ele disse que tem que sair Porque está todo fora É verdade Minha gata moriada Vamos lá voltar? É Vou voltar Bora voltar para almoçar já já Boa Olha Tchau E aí E aí É Ela vai saindo Bate, bate assim Do outro lado, do outro lado Pra cima Vem com a pau Vem com a pau Vem com a pau